Makaça, na Indonésia, é a capital da província de Sulawesi do Sul e o quinto maior centro urbano do país. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes espalhados em 15 distritos, a população é formada por aproximadamente 87% de muçulmanos, 8% de protestantes e 2,8% de católicos, além de alguns grupos religiosos minoritários. É uma cidade multiétnica e os bugs são maioria, seguidos pelos nativos macaçares. A economia de macaça depende do setor de serviços que representa cerca de 70%. A atividade industrial é a segunda maior e uma das principais é a indústria de trepan, o pepino do mar. Há um importante centro de pesca em Sulawesi. Tradicionalmente, a evangelização que acontecia na Indonésia se concentrou em Java. Ilhas como Sumatra e Sulawesi eram conhecidas como cemitérios por causa das dificuldades que os obreiros enfrentavam, principalmente em relação à batalha espiritual. Essas dificuldades persistem até hoje, somadas à luta para a obtenção de visto, à adaptação cultural e à aprendizagem do idioma, entre outras. As pessoas da região são conhecidas pelo orgulho que têm da sua cultura. Existe um grupo que se esforça para garantir que suas práticas culturais nunca morram. É preciso ter sabedoria ao interagir com eles e uma atitude respeitosa, principalmente quando houver discordância para que não se sintam envergonhados. O povo bugue é 97% muçulmano e particularmente difícil, pois a cegueira espiritual cobre Sulawesi do Sul. É grande o desafio de criar pontes para comunicar-lhes o evangelho. Embora algumas iniciativas estejam surgindo, a igreja local ainda não se despertou para alcançá-los. Enquanto a maioria dos grupos étnicos da Indonésia são amigáveis, os bugues são conhecidos por sua resistência e desconfiança em relação às pessoas de fora. Há relatos de que o DMN, Movimento de Discipulado, na ilha de Java está impactando estudantes bugues. Muitos estão seguindo Jesus e levando o evangelho aos seus distritos no sul de Sulawesi, mas muito ainda precisa ser feito. A oração é a chave para quebrar as fortalezas espirituais, resgatar pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz. Oremos. Clame para que Deus levante pessoas que estejam dispostas a estudar a língua e a cultura e a perseverar em levar a luz de Cristo a Macaça, mesmo diante das dificuldades. Ore para que Deus desperte a igreja local, dando a ela estratégias para criar pontes, a fim de que a sua palavra alcance cada coração endurecido. Agradeça pela vida e trabalho dos estudantes de Java. Que nossos irmãos em Sulawesi deem testemunho amoroso aos parentes que se opõem a eles, aos amigos e vizinhos, para que estes se tornem igualmente seguidores de Jesus. Interceda para que os olhos dos burguis e dos Macaça sejam abertos para ver Jesus como Senhor e Salvador. Que muitas famílias saiam das fortalezas do inimigo da nossa alma para a liberdade em Cristo. Que 10% dos muçulmanos e Macaça venham aos pés de Jesus até 2030. Que 10% dos muçulmanos e Macaça sejam abertos para a liberdade em Cristo.